Agora, gente, nós vamos falando sobre violência doméstica. Ontem a gente entrevistou aqui uma advogada, né, doutora Rosana Gomes, que falou sobre esse caso, sobre essa situação de violência doméstica em Três Lagoas. Muito triste tudo o que vem acontecendo em Três Lagoas. E uma advogada, gente, aqui de Três Lagoas, que foi mais uma vítima de violência doméstica aqui na cidade. Três Lagoas que, inclusive, registra um índice muito alto desse tipo de crime. E esse caso aconteceu, essa violência contra essa advogada, aconteceu no domingo agora passado, quando ela foi agredida pelo então marido, né? Ela foi agredida verbalmente e fisicamente. O agressor, ele foi preso, né, em flagrante, porque ela conseguiu chamar a polícia. A advogada agredida, gente, ela concedeu uma entrevista exclusiva aqui para o RCN Notícias para falar sobre esse crime e sobre o relacionamento abusivo que ela vivia. Vamos acompanhar. Nós não identificamos, não vamos identificar essa advogada, não vamos mostrar, porque senão é o nosso objetivo, expor a vítima. Mas sim, para que ela possa relatar e para que tudo isso sirva de exemplo aí para outras mulheres, como agir e até mesmo a gente chama a atenção aqui das autoridades, né, para esse crime que vem ocorrendo com muita frequência aqui na nossa cidade. Bom, e agora a gente vai conversar então com essa advogada de Três Lagoas, né, que infelizmente foi mais uma vítima, né, da violência doméstica em Três Lagoas. A gente vai manter a identidade dela sem divulgar, até porque esse não é nosso objetivo, expor ninguém. Mas para relatar os fatos, para que isso sirva de exemplo, para que outras mulheres tenham a mesma coragem que essa advogada teve em denunciar. Eu gostaria que você começasse falando há quanto tempo que você foi casada, há quanto tempo que você conviveu com o seu ex? Nós tivemos um relacionamento, um casamento de 10 anos ao todo. Ficamos casados 8 anos, aí ficamos separados 2 anos. Aí agora em abril a gente voltou para casa, ele voltou para casa e a gente seguiu o casamento. Nesse período de separação de 2 anos, a gente ficava tendo vai e volta, porque ele nunca me deixou relacionar com outras pessoas. Eu tinha medo de me relacionar com outras pessoas, porque eu não sabia o que ele poderia fazer. Então, nesses 2 anos que a gente estava divorciado, separado, teve algumas voltas. Mas oficialmente mesmo ele voltou de abril para cá. Vocês têm filho? Temos um filho de 6 anos. Certo. E o que aconteceu desta última vez? Como que foi a briga entre vocês, que culminou com a violência? Foi num domingo, a gente saiu para almoçar. E a gente estava almoçando normal, depois iríamos voltar para casa, como de costume. Domingo, como era um domingo, a gente tinha ido na missa de manhã. Já fazia uns 2 meses que ele estava indo comigo na missa, todo domingo. Apesar de ele ter mentido para algumas pessoas que não estavam indo, ou ter mentido para algumas pessoas que a gente não estava junto, a gente estava junto, fazia os 2 meses que a gente ia na missa. E como de costume, todo domingo a gente foi para a missa de manhã, e por volta das 10h30 a gente foi para a churrascaria para almoçar. Ele ficou alterado, e aí começou a me humilhar, a falar coisas feias, que não dá nem para falar aqui agora. O objetivo dele era me humilhar, me humilhar como mulher, me humilhar como advogada, me humilhar como pessoa. Ele queria me destruir com palavras e ele conseguiu. Até que a gente terminou de almoçar, e por volta das 3h da tarde a gente foi embora. Eu por diversas vezes falei, pega suas coisas e vai embora. Não precisa ficar aqui, você paga a pensão do nosso filho e some da minha vida. E aí ele me ofendendo, me ofendendo, me comparando a outras pessoas, falando coisas feias, ruins. Nós chegamos em casa e foi onde ele começou as agressões. Até então eu cheguei em casa e pensei que ele ia ficar quieto como ficou as outras vezes. Mas não, ele foi, começou a me agredir, como está relatado lá. Me enforcou, me jogou na parede, me jogou na porta, me jogou na cama. Me enforcou, subiu em cima de mim e me enforcou com as pernas. Aí a minha mãe havia pedido alguns ingredientes para fazer bolinho de chuva para o meu filho. Como a gente estava em casa e ele estava alterado, eu peguei o meu celular, não para ligar para a polícia como saiu nas reportagens. Eu peguei o celular só para avisar a minha mãe e falar, mãe, olha, a situação está complicada, se vira aí com o meu filho. Aí ele pegou o celular da minha mão e tacou. Foi onde o celular despedaçou. E aí continuam as agressões. Mas como eu tenho dois celulares, um pessoal e um para o escritório, eu peguei o outro celular e liguei, porque eu fiquei com muito medo. Foi a primeira vez que eu fiquei realmente com medo dele. Eu não sei de onde eu tirei forças para ligar. Porque... Você ligou para quem? Para a polícia. Para a polícia, a polícia compareceu. Isso, foi aí eu liguei para o 90 e falei que era violência doméstica, que escondi o celular dentro da minha roupa e ele estava lá tentando arrumar o portão, porque nessa confusão toda ele quebrou o meu carro, ele quebrou o portão, ele estourou o cabo de aço do portão eletrônico de casa. Enquanto isso, eu liguei para a polícia. Aí demorou um tempo para a polícia chegar. Aí ele fez tudo isso, depois ele leitou no nosso quarto, ligou o ar-condicionado e foi mexendo no celular, como se nada tivesse acontecido. Aí a polícia bateu no portão. Aí ele bateu no portão, ele escutou o barulho e levantou. Aí ele falou assim, você chamou a polícia para mim? Aí eu falei, não, às vezes foi o vizinho, né? Com medo de levar alguma coisa. Aí eu abri a porta e pedi socorro para a polícia. Foi onde ele... Aí ele estava escondendo a chave para não abrir o portão e o outro portão estragado. Até que a gente conseguiu abrir o portão e aí a polícia perguntou o que estava acontecendo, a gente explicou e ele tentou demonstrar que não tinha acontecido nada e queria que eu tivesse voltado atrás. Mas realmente ele me agrediu muito aquele dia. Aí no outro dia ele me pediu desculpa, perdão e comprou até uma tala para me colocar no meu braço porque tinha entortado. Inclusive as pessoas perguntavam o que tinha acontecido com o meu dedo, eu falava que eu tinha batido no fogão. E aí a vida seguia normalmente, no próximo mês, todas as agressões ele estava alcoolizado. Isso foi em fevereiro, depois em março teve mais uma agressão, aí passou uma semana e ele saiu de casa. Aí a gente ficou separado, esses dois anos, aí tentamos voltar, vai e vem, vai e vem, acabou que não deu certo de voltar. Mas aí não teve mais nenhuma agressão nesse período de dois anos. Mas eu sempre tive um receio de constituir um novo relacionamento por causa dele. Porque ele já havia me ameaçado que naquela casa não era para colocar nenhum homem. Durante um certo período ele ficou com o controle e a chave de casa porque apesar de não estar comigo, ele queria o controle da minha vida. Só que o problema das vítimas são assim, a gente demora a enxergar que a gente está num relacionamento abusivo. As pessoas de fora conseguem enxergar, você não. Aí, em dezembro do ano passado, a gente começou a se reaproximar. Foi, 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 até que em abril ele ficou doente, ficou com dengue, aí ele voltou para casa. E aí a gente tentou voltar, aí a minha família tomou conhecimento, a família dele tomou conhecimento. E a gente seguiu a nossa vida. A terceira agressão, não me lembro se foi em junho ou julho. A quarta foi uma semana, sábado retrasado e a última foi domingo agora. Ou seja, ele me agrediu duas vezes em uma semana. Foi aí que eu fiquei com medo, porque as agressões começaram a ficar constantes. Antes era mais verbal, ele te agredia verbalmente? Sim, antes era verbal e psicológico, porque ele me humilhava psicologicamente. A pressão dele era essa, ele já me ameaçava. Inclusive a minha advogada até juntou nesse processo, mensagem dele me ameaçando, falando que não era para me testar a paciência dele, porque senão eu ia entrar nas estatísticas. As estatísticas eram do feminicídio das mulheres, né? Mas a agressão física, essa foi a quinta, mas a psicológica e a verbal eram constantes. E aí ele foi preso e está preso? Acredito que sim, ainda está preso. E você é uma pessoa esclarecida, é uma advogada, tem conhecimento, tem informação. E é importante, inclusive, esse seu depoimento, essa sua entrevista, porque muitas mulheres que às vezes não têm o seu conhecimento, a sua informação, sofre mais ainda, vivem tudo isso também e é por isso que é importante, porque a gente fala que a violência doméstica, ela não tem classe, né? Ela não escolhe pessoas, ela acontece em qualquer família e por isso que é importante esse relato que você está fazendo, né? Para que as pessoas tenham coragem, dá um basta nisso, né? Sim, isso é muito... Eu não sou advogada criminalista, não atuo na área criminal, mas eu já participei em vários processos de divórcio e guarda, onde tinha medida protetiva, onde a mulher sofreu com isso. E assim, é muito difícil a gente reconhecer que a gente está numa situação... Eu, por ser católica, por ser temente a Deus e por lutar pela família, pensava, não, ele vai mudar, né? Vamos fazer um acompanhamento psicológico, vamos orar junto, a gente já fez, nós já fizemos orações juntos, ele está comigo na missa aos domingos, então ele vai melhorar, ele vai melhorar, ele vai melhorar, mas infelizmente não melhorou. Então, assim, eu queria muito ter a minha família, ter o pai do meu filho, ter a nossa família junta, mas não dependia só de mim. Chegou ao ponto de eu receber um áudio do meu filho, do meu filho de seis anos e falar, mãe, eu estou preocupada com você. Eu já escutei no meu filho falar, mãe, você precisa de uma outra pessoa, porque o meu filho já presenciou um enforcamento. Entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, se tem alguma mulher passando por isso, vai denunciar, porque, assim, é o ciclo de violência, a gente demora para ver. Porque o que acontece? Eles agridem, depois eles agradam e depois eles agem como se nada tivesse acontecido. Sempre depois das agressões, ele me levava para jantar, ele me levava para almoçar, para quê? Para amenizar a situação. E aí você fala, não, ele vai melhorar. Aí fica tudo bem entrar naquele estágio de lua de mel, aí vem as agressões de novo. Então, assim, é muito difícil sair disso. Eu não queria expor ninguém, eu não queria expor meu filho, eu não queria expor a minha família, eu não queria expor a família dele. Mas, infelizmente, chegou o ponto de eu não aguentar mais. Então, foi uma, foi duas, foi três vezes. Eu não sei se na próxima eu estaria viva, eu não ia conseguir ligar para a polícia. Podia ser que ele tivesse parado, mas o ciclo de violência iria continuar. E eu fiquei com vergonha. Eu, com a minha advogada na delegacia, fiquei com vergonha. Acontece isso com todo mundo, mas, assim, você tem vergonha, eu sou uma pessoa esclarecida. Hoje eu olho no espelho e não me reconheço. Hoje eu olho no espelho e não me reconheço a que ponto eu deixei chegar. Entendeu? E essas pessoas agressoras, eles não têm cara. Se você perguntar dele na rua, ele é uma pessoa bacana, ele é um amigo, ele ajuda quem ele puder na hora que ele quiser. E, realmente, ele é assim. Só que, em casa, ele era outra pessoa. Para a família dele, ele era outra pessoa. E, para mim, ele era outra pessoa. Com certeza. Eu quero agradecer pela tua entrevista, pela tua coragem de expor. A gente não vai te divulgar o que eu falei no início. Esse não é o nosso objetivo, mas o teu relato é muito importante para muitas mulheres que sofrem relacionamento abusivo e que não são poucas pessoas. É por isso que os números estão aumentando, as estatísticas estão aí, porque as mulheres estão criando coragem de denunciar. E a gente espera que mais mulheres que vivam isso tenham a mesma coragem que você. Parabéns pela sua coragem. Que Deus te proteja, proteja a tua família, viu? Muito obrigada e boa sorte para você.